E eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. E o Virus vai só fazer a troca de jogo. Ele também vai estar correndo Capitão Planeta e os Planetários. Nem sei se Planetius é Planetário, eu estou tirando isso da cabeça agora. O jogo do Capitão Planeta é... 100% meme. Vou verificar uma coisa aqui. 1. 2. 2. 3. 6. Aproveitando que a gente teve um jogo de... Aproveitando que a gente teve um jogo de corrida, esse mês de maio vamos ter a nossa Maratona de Jogos de Corrida Racing Speedrunning Show. As inscrições ainda estão abertas. Então, se você tiver aquele jogo de carrinho aí, pode fazer a sua inscrição, a gente vai estar verificando. E o Weiss está de volta aí. Ele só não resistiu o timer, Kata. O problema é de vocês! É o meu primeiro, meio sério, speedrun. Eu diria que o meu primeiro speedrun foi o Ikid. Mas esse é definitivamente o meu primeiro jogo. Eu coloquei um pouco de tempo. É um jogo muito, muito ruim. Mas eu recomendo que a gente tenha gostado. Mas não tentem sem saber o que você tem que fazer, porque é muito frustrante. Então, vamos começar com o jogo. Então, na primeira fase, você vai ver que eu fui um capitão. Bem, nós tivemos que rodar o Echo Cruiser. Foi o primeiro jogo speedrun sério. Com diferentes poderes. Como pressionando o Start, como no Batman. Você vai ciclá-los. Na primeira fase, você só tinha que ficar aqui. Eu não sei, muito. Aí você explica aí que no jogo você pode usar os poderes diferentes dos personagens, alterando eles com o Start. E boa parte da primeira fase ele estava lá em cima. E o navio irá para qualquer lugar. Muito rápido. Ele também tem muito momentum. Então, é algo que você tem que destruir o inimigo. Para passar pelo inimigo. Não é um AT-AT que você tem visto lá. Esse jogo... Totalmente não é um AT-AT de Star Wars capa. Então, a maneira mais rápida para passar por esses AT-ATs é a maneira de romper suas pernas com o vento. Normalmente, passando por ele usando o poder do vento. Aqui nós vamos ter que matar alguns navios. Algumas dessas coisas. Só um. E dois. Isso é tudo. Agora nós vamos ter que usar... para tirar rocas para o nosso navio. Agora ele vai ter que jogar as pedras aí no... Agora ele vai ter que jogar as pedras aí no... Alô, Pinheiro. Ok, então... Você tem que destruir esse... Um aqui... Um aqui... Outro aqui... Ele tem que... Destruir ali no... Na... 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 Naquela... Naquele troço petroleiro ali. Agora novamente usar a... Poder do vento para... Passar o... No outro. Tá com oления**. Passar por baixo do... Passar por baixo do... Passar por baixo do... Chegaria do... Pag... Sempre E agora ele vai, se não me engano, para a etapa sidescroll, mas não é nem uma etapa sidescroll, é uma etapa com o Capitão Planeta. Eu acho, eu não tenho certeza porque... Ah, fogo, vento, água, coração! Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Você pode se transformar em diversos elementos, se você tocar qualquer negócio da poluição, você morre, basicamente. E boa tarde, Julene! E boa tarde, Julene! Você vai ter esse, ah, Mario Star-like power, Mario Starman power. Que é bom, é ainda melhor do que Shield. E, ah, ela dura um pouco mais, eu acho, não sei. E você pode matar tudo com o touch. E... O que faz o Heart o mais sobrepoderado do PS. E quando eu comecei com o Mario, eu não sabia sobre isso. Foi até que eu vi um jogador americano, pelo nome de Aktaya, eu acho. Ou Aktaya? Não sou muito desculpa se eu me pronunciar. E, ah... Se você utilizar, você entra no style do Mario. E aqui você vai. E ele pegou o recorde por, ah... E carregou o... em um momento. Eu acho que é a vida. E ele descobriu isso, mas você também, ah, cara, eu não sabia isso, é muito legal. Eu não sei se você poderia fazer isso. Então, nós começamos a procurar lugares onde você poderia usar aquela coisa. E a morte não é tão punitiva, inclusive dá pra você abusar da morte. E aí chegou justamente na boss battle e foi bem difícil, inclusive. Ele deu alguns socorros no jogo. Aka Larry. Larry Copter. Ou Larry Copter. Ou Larry Coptero. E ponto final. E ele vai estar no Yellowstone. Então, parece que o Dr. Blythe está colocando solução no rio ou algo assim. E nós temos que parar eles, parar os carros. Só colocar uma roca em frente dele. Aqui está. Eu tenho que fazer isso três vezes. Eu posso morrer aqui, porque às vezes o jogo não me gosta. E... Como é que eu sei. Como é que eu tenho que fazer o poder da roca em frente. Eu vou tentar usar... Um... 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 E obrigado. Um... Um... Só que aí eu fui jogar depois de velho e me perguntei, por que eu gostei disso? Terra, fogo, vento, água, coração Pela união de seus poderes, eu sou o capitão planeta Vai planeta Ou foi alinhado com o começo da fase Ele usa essa forma de água aí pra Eu acho que pra derrotar os inimigos com mais facilidade Ativou aí o modo de invencibilidade do coração Falta só a música no Mario Não, Paulinho, quer ver esse jogo? Foi a Mindscape Inclusive a versão de NES do James Bond Jr. é muito melhor do que o lixo do Super Nintendo Falta só, às vezes eu pergunto como eu lembro dessa rua Eu não tenho ideia Falta só, porque eu já terminei a versão de Nintendinho do James Bond Jr. Eu já fiz um pouco de vezes Mas vamos dar aqui uma pesquisada pra ver Se você tiver uma espelha, você já viu a espelha Se você tiver aquele pequeno cristal Qualquer que seja, você tiver um pequeno refilho de saúde Vou fazer aqui uma pesquisadinha Isso é isso, porque eu não tenho saúde aqui Eu vou morrer aqui Então, isso é o Dr. Blight Essas são suas evoluições Temos que usar o coração Então, você pode encontrar o real E isso é sempre o mesmo E aqui, o super computador Você sabe, apenas usa água Ah, provavelmente vai ser ruim Eu espero que não Essa é a minha fase mais forte na corrida Ah, e sim, Aline Mesmo desenvolvedor Você está vivendo, sim Sim Ah, essa coisa morre muito lento Ele tem um grande, ruim E se você for atingir Ele morre Justo como na outra estrada Você tem que usar um pequeno Death Warp Você sabe o que? Eu vou começar com isso Eu não quero começar com um... Eu não pensei que o Death Warp Como... Um... Um... Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Vamos fazer isso para Despawn Uma dessas minas Uma das minas O próximo Ok, então agora vamos nos posicionarmos lá, temos que lutar com essa minha Então, originalmente, no jogo, você tinha que usar o Hearthon para que você possa salvar sua filha, ou seja, um filho, mas em vez de nós somos pessoas ruins, e nós vamos esquecer isso, para ir mais rápido Ah, no caso, na verdade, o jogo pretende que você utilize o poder do coração para salvar o filho da baleia Só que, no caso, ele quer esquipar justamente aquela parte ali Não se preocupe, isso é só o estímulo Isso é por isso que o meu estímulo é tão... tão alto, vamos lá E ele não está preocupado muito com o estímulo, porque foi por isso que ele colocou o estímulo alta Porque esse tipo de truque pode falhar Ok, eu vou lutar com essa minha e não vou fazer isso Não vou fazer isso, obrigado Eu não sei nem se estou jogando o jogo, acho que o jogo está jogando em mim Ok, então isso é legal Vamos lá, usando esse pedaço aí para destruir, agora ele vai tentar novamente o skip Oh, vamos lá Tá difícil o skip Não consegue, Moisés Não consegue Não consegue E conseguiu o skip Esse skip, ele é pixel perfeito E conseguiu o skip Esse skip, ele é pixel perfeito E no caso, a posição dessas minhas aí na fase, ela é totalmente aleatória E no caso, a posição dessas minhas aí na fase, ela é totalmente aleatória Você pode... você pode skipar elas, o que vai salvar muitas vezes E às vezes você tem que lutar com elas E às vezes você tem que lutar com elas Não... Não tem como... Se você estiver realmente... É aquilo Às vezes você pode skipar elas salvando o tempo Mas às vezes você tem que jogar umas pedras nelas Porque... Não vai dar Uma oportunidade lá Vê? Você pode skipar essa aqui, mas essa aqui você não pode Você tem que lutar A gente vai tentar te matar Aqui você tem que lutar É apenas 3... 3 rocas E, por exemplo, é a única planta que funciona E, uuuhuuhu E é um legal rio Boa Essa parte aí com... Do ventinho foi Munca S Admito O tempo Ok, não é ruim Eu tenho sido pior Por que o fogo, a roca do fogo? Não tenho ideia, ele também tem fogo Não, 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 não. O que eu estou fazendo? O fogo no fogo, por que? Então... Meu Deus, cara, eu não acredito que o... Eu não acredito que o Wellington acabou de fazer uma referência a Korone, uma youtuber aí A água não faz nada A água no fogo, por que? Você vê? Eu... Desculpa Eu me distraído Você não me distraído em um jogo que você está correndo Ok, tem uma vida restante Uma vida extra restante, eu deveria dizer Ok, ele vê que tem uma vida restando Ok, ele vê que tem uma vida restando Ok, então... Desculpa Essas duas rocas Desposicionando Tem que fazer isso mais rápido Aqui você vai Essa deveria ser a última ação Aí Última sessão dessa etapa side scroller Não, essa etapa side scroller, essa etapa de sumbarino Evitar o míssil Você pode ir com isso Você pode ir com isso Normalmente Normalmente É bloquear o caminho Mas Tem que tentar não morrer E entrar em uma coisa E... E conseguiu finalmente passar dessa parte aí Muito obrigado, weapon Eu acho que eu esqueci de explicar o que... O que está acontecendo Eu meio que... Eu meio que assumi que... Que... Todo mundo conhece o Capitão do Planeta Mas você está certo Provavelmente as pessoas não sabem o que é o Capitão do Planeta Algumas pessoas Mas nós somos todos velhos aqui Eu acho que... Em algum momento de vida Podemos ter visto o Capitão do Planeta Pelo menos na internet Mas sim Obrigado, weapon Para eles Não Não E não Eu não vou mais fazer o... O negócio do Capitão do Planeta Toda Santa faz Por favor Aqui vamos Um... Esse é o... Dolphin... Canary... Stage... Ou algo Eu não tenho ideia Mas... Parece... Que... Qual era o nome do... O... O... Hogish Wrigley De novo É... Canning Dolphin Aí pra... Atacar os inimigos E... Passar por... Pelo lixo Sem... 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 Sem sofrer muito dano Ele... Ele... Ele tava usando o poder do... Do vento lá Perdeu uma vida Mas sem... Sem problema Já que ele... Ele volta no mesmo lugar Então... Sim... Você consegue evitar... Não危う... Não危u... Esses... Em... Então... Mas a gente deve parar ele... Isso é o que, nós tínhamos a fazer Então... Um... 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 Ele volta no mesmo lugar E nós vamos tentar tentar� o Capitão do Planeta E... E killed him Um pouquinho de problema ali Ficou preso ali Mas já passou Eu não encontrei nenhum lugar de uso Para os lugares difíceis É por isso que eu não estou usando É uma desculpa Porque essa é uma É uma desculpa É uma desculpa E infelizmente Você chega ao final do boss Aqui novamente Ao final do boss Ele vai ficar tranquilo novamente Eu tento Tentar você Mas você Você só Você só está na frente E essa luta aí é uma luta difícil Como vocês viram Ele não teve que fazer nada Passando pelos Passando pelos Passando pelos Passando pelos Os negócios que tratava de Meu Deus do céu Eu estou A minha adicção foi para Foi para as cucuias Eu não estou conseguindo fazer Não estou conseguindo completar Dois sentenças seguidas Para pegar esse elefante Oh vamos Esse elefante Agora ele tem que abduzir Elefante E isso é tudo que você tem que fazer Para fazer isso É laricóptero e elefante E é exatamente tudo que você tem que fazer Agora como um helicóptero consegue Pegar um elefante maior que ele E no caso ele está usando aí Para atacar o power-up do fogo Ele está sendo Carregado pelo elefante Agora normalmente Agora normalmente tem que pegar o elefante Agora normalmente tem que pegar o elefante Ok, então essa é a segunda Seção Não deve ser tão difícil Eu acho que é a terceira Seção que os helicópteros Eles vão realmente louco Hum Hum Isso é legal a música É legal Não é, não é aqui Eu quase droppedi o elefante Em um lugar Não, você não conseguiu esse Porque Isso faz seu boleto Muito Muito grande E Você só deixa você ter um ao mesmo tempo na tela Ah, agora eu deixo O elefante ali Agora eu tenho que pegar mais um elefante E o elefante novamente Evita ali o Power Up Ele pegou aí o Power Up de linha reta Ainda tem que sobreviver esse É um grande fogo, grandes bolsas de fogo A próxima etapa será o helicóptero Gravia ou algo E os Clander Oblíquios estão tentando matar os helicópteros para conseguir a sua árvore Terra, fogo, vento, água, coração Pela união de seus poderes eu sou o Capitão Planeta Vai Planeta Eu não sei o que é É o sangue? Eu não tenho ideia Eu sei que ele só matou o Capitão em touch É algo Ele disse que não ia fazer em todas as fases Ele está usando o poder aí para passar pelo Então aqui você gosta de Star Wars Novamente as mortes aí não significam muito Já que ele volta do mesmo lugar Então ele usualmente abusa das mortes Pegou aí a estrelinha do Mario Quer dizer o coração Precisa de água Precisa de água porque você tem que usar água aqui Ele trocou aí para o poder da água Que ele vai ter que usar Nesse trecho aí E agora vai ter que Utilizar o poder do vento Para passar pela barreira Basicamente o que ele usa Ele usa justamente os poderes Se você não tem energia Relacionados ao Ao elemento que ele precisa Ao elemento que ele precisa Ao elemento que ele precisa passar Tipo O vento para passar por superfícies É Precisa de ter cuidado com sua energia E HP Vamos pegar uma defesa aqui de novo O vento para passar por superfícies Mais Tipo Com base de Energia Mas é aquilo Se você É Se você não souber Para onde tem que ir Esse jogo Ele pode ser Ele pode ser E vai ser bem frustrante Ponte 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 Então vamos fazer 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 11 12 12 20 15 20 A mesma nave utilizada na primeira fase, só que numa pista de obstáculos bem mais difícil E ele tem que salvar os pinguins, eu acho que são pinguins, eu não tenho certeza Os prates de Ness pode ser um pinguim ou sei lá Eu não consigo completar essa referência, essa analogia, desculpa Aí no caso ele ia utilizar o escuro de vento pra evitar ser atingido pelos inimigos Então você tem que usar o vento, é a melhor maneira de lidar com isso O problema com o vento é que ele gastou muitas energias Mas, infelizmente, em todos os pinguins, você vai ter um... não sei... É impossível fazer isso sem o vento O vento, ele gasta energia, mas... a cada 5 inimigos destruídos com o vento, spawna um... 1, 2, 3, go! 2, 3, go! Se você morrer, eu acho que estará lá e ele vai dar um 1-up. Foi como se os desenvolvedores estavam... Ok, nós... Ficamos mal na fase. Se os jogadores... E esse é o final da fase. Olha esses satélites. Não, mãe! Sabe, uma coisa que eu nunca entendi na época do Capitão Planeta é... Por que tem um dos poderes que é chamado Coração? Essa base tem um muito grande... Um muito, muito grande... Terra, fogo, vento, água, coração... Pela união de seus poderes... Eu sou o Capitão Planeta! Vai Planeta! Pra onde eu não sei! Estamos aí, etapa final do jogo. Ele usou o Coração ali pra... Justamente pra passar rápido. Desculpa, mas o Quinto Elemento é outro jogo ali, né? De Playstation 1. Eu vou recusar o Coração aqui. E nós vamos tentar pôr dentro dessa... Vamos ver o que acontece. Aí ele vai tentar usar o Coração ali... Pra passar pelo Inimigo... Pra passar pelo Inimigo... Ops... Isso não é suficiente para... Esquipar toda a fase, então... Teremos que... Relyar no nosso Backup. Ok? Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Um corpo aqui... Aqui vai... Aqui vai. Aqui vai. Aqui. Aqui vai. Coração aqui... Aqui... Aqui. E no caso ali, utilizando o coração, ele pode passar por algumas paredes desse estágio, pelo visto E agora esse inimigo é chato, porque você tem meio que uma janela pequena de... Uma pequena janela para atingir Final Boss Basicamente, o que você tem que fazer é resolver um puzzle Basicamente, para fazer com que o poder dele atinja ele mesmo E... Tempo, GG E aí E aí E aí porque da fase 3 Foi um pouco bom na outra fase mas é um jogo mas é um jogo Obrigado por seus gg também Quando você viu o jogo como você pode ver se diz para me visitar 506-2-10 É preciso um password só para ver essa tela que você vê aqui não tem ideia porque mas eu acho que depois que você vê o jogo te dá um password para você ver a tela de Gaia com aquela imagem de Gaia porque o jogo fez isso não faço a menor ideia Oh meu Deus, ok Então, muito obrigado por uh... por assistir eu vou voltar com a... nós somos retros 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 com Megatron e... bem... vamos ver o que acontece ver se eu posso... daqui a pouco aí teremos uma... race de Roller Games com o Virus e o Megatron ECS e o Megatron e o Megatron